Os sistemas prisionais surgiram assim que a humanidade começou a se reunir em sociedades. Dentro delas, sempre houve a necessidade de isolar certos indivíduos e, por algum motivo, eram deslocados do convívio social saudável. No mundo moderno, o sistema prisional tem a função, pelo menos na teoria, de readaptar uma pessoa para que seja possível reinseri-la na estrutura coletiva. Porém, não é bem isso que encontramos em certas penitenciárias espalhadas pelo globo. Em vez de uma estrutura que tenha a função de reeducadora social, temos verdadeiros infernos na Terra. Locais onde os criminosos e marginalizados não têm a menor chance de redenção e apenas pagam por todos os seus pecados em vida. Pensando nisso, eu decidi aqui separar para vocês três prisões super perigosas espalhadas ao redor do nosso planeta. Antes de irmos ao vídeo de hoje, eu peço que você se liberte das grades do deslike e deixe aqui o seu gostei nesse vídeo para nos ajudar a alcançar mais pessoas aqui no YouTube. Tudo bem! Aproveita para se inscrever aqui no canal também, pois tem vídeo durante a semana inteira, te esperando sempre às 19 horas. O meu nome é Alex Lima e sejam muito bem-vindos ao canal Fala do Mundo! 3. Prisão ADX Florence Supermax Apelidada de Alcatraz das Montanhas Rochosas, em referência ao mítico presídio da Califórnia, a penitenciária onde o traficante mexicano El Chapo está e deve cumprir sua pena de prisão perpétua, é a mais segura dos Estados Unidos e lar dos mais notórios criminosos do país. Aberta em 1994, em uma região remota nas montanhas do estado do Colorado, a Supermax, também chamada de ADX Florence, é uma penitenciária federal de segurança máxima, projetada para abrigar os presos mais violentos e que representam maior risco de fuga. Isso segundo a agência do Departamento de Justiça responsável pelo Sistema Federal de Prisões. Ixi, só de ouvir falar dá até um arrepio, cê é louco! Quase todos os 376 detentos atualmente alojados na penitenciária, vários deles aí cumprindo múltiplas sentenças de prisão perpétua, passam 23 horas por dia isolados em celas individuais com pouquíssimo contato humano. El Chapo, por exemplo, foi sentenciado à prisão perpétua mais 30 anos adicionais, depois de ter sido condenado por todas as 10 acusações criminais contra ele. Porra! Tudo isso? O bilionário El Chapo já escapou de duas prisões de segurança máxima no México. Em 2001, teve ajuda inclusive de guardas e deixou a prisão escondida em um cesto de roupa suja mesmo. Coisa de filme! Recapturado em 2014, fugiu de novo em 2015, desta vez por um túnel aí cavado em sua cela. Mas especialistas dizem que é impossível ele escapar agora da Florence. É, meu irmão, lá o bicho pega, viu? É verdade! Os detentos ficam em celas individuais de cerca de 7 metros quadrados, equipadas com cama, mesa e banco, todos feitos de concreto, além de um móvel que é combinação de pia e vaso sanitário, e de um chuveiro de acionamento automático, no qual é preciso apertar aí um botão para que a água corra por apenas alguns segundos de cada vez. As camas de concreto são cobertas por um fino colchão e tem dispositivos para imobilizar os presos se necessário. Ou seja, se o cara apertar um botãozinho lá, o cara leva um choque desgraçado e fica ali mesmo. As celas, por sua vez, têm grossas paredes de concreto e portas sólidas de metal, com um pequeno espaço aí que é aberto para a passagem de comida ou medicamentos, além de uma segunda porta interna. Como estão localizadas em apenas um lado do corredor, apenas nos poucos momentos em que a porta é aberta, os presos não conseguem ver uns aos outros. Cada cela tem uma janela vertical de apenas 10 centímetros de largura, cujo ângulo permite aos presos ver apenas um pedaço do céu e nada mais que isso. Algumas celas, inclusive, têm aí TV ou rádio, com programação educacional, religiosa e filmes selecionados pela administração, transmitido em circuito fechado. Pois é mesmo, ali o cabra está mais do que isolado. Número 2, prisão de Guitarama. A prisão central de Guitarama, em Ruanda, é considerada por especialistas da área prisional como a pior instituição prisional do mundo. Ser enviado ao presídio central de Guitarama, em Ruanda, é a mesma coisa do que ter um pesadelo acordado. O número de presos supera em 17,5 vezes a capacidade máxima do presídio. Não há espaço nem comida para todos. E para você ter uma simples ideia do aperto, o número de presos chega a quase 7 mil homens em um espaço onde caberiam no máximo 400 prisioneiros. Olha só que aperto miserável. Por isso, muitos presos recém-chegados ou enfraquecidos acabam sendo servidos como prato principal em verdadeiros banquetes para os demais. Assim, eles matam a fome e a superlotação em uma tacada só. Pois é, minha gente, o bicho lá come, viu? Misericórdia! Meu Deus! Ser enviado para a prisão de Guitarama pode ser considerado uma pena de morte, fazendo essa prisão se justificar pela fama de inferno na terra, né? Denunciado repetidas vezes por órgãos internacionais de direitos humanos, o presídio central de Guitarama teve uma única melhoria desde que entrou aí no radar das instituições humanitárias mundo afora, que clamavam aí pela sua interdição. O carregamento de cobertores da Cruz Vermelha Internacional recebeu permissão de ser entregue para os condenados. E isso foi tudo, viu? A galera pensou, não, só dá o cobertor lá pra eles e tá de bom tamanho mesmo. Pra comida pra quê? A prisão fica ao sul da cidade de Guitarama, distrito de Muanga, em uma área remota aí da cidade. Além disso, fica em um terreno cercado com um muro de concreto armado e arame farpado que isola a prisão do restante do mundo. O muro nem é tão alto e, à primeira vista, não impediria a fuga de uma pessoa determinada a escapar. O grande problema é que os arredores são cobertos de minas terrestres artesanais. Daí o cabra tem que pensar não só duas vezes, mas centenas de vezes antes de pensar em escapar da lima. É, ué. Essa virtual terra de ninguém não pode ser atravessada sem o risco de pisar numa mina carregada com pedaços de metal e vidro moído. Aqueles que tentam atravessar o campo e acabam se lascando têm que votar por conta própria para a cadeia se quiserem receber alguma assistência. Ninguém em sã consciência se aventura além do perímetro de proteção. E também pudera, né? Circula entre os guardas de Guitarama o boato de que o mapa com a localização das minas se perdeu faz muito tempo. E por isso ninguém se arriscaria a pisar ali, né? Há alguns anos, quatro homens tentaram fugir, inclusive, através do mato alto. Um deles pisou numa mina e outros dois foram alvejados. O último, por milagre, conseguiu se arrastar de volta para a prisão onde não deve ter recebido muito carinho, não, viu? Ao lado da estrada, existe um cemitério com poucas covas identificadas pertencendo exclusivamente a funcionários e guardas. Os prisioneiros são enterrados em valas sem identificação cobertas de calvigem para acelerar a decomposição dos restos. E em Guitarama é preciso garantir esse espaço constantemente, né? Para novos corpos. A demanda parece nunca cessar por lá. Há apenas uma entrada para a prisão. Uma estrada de terra com 3 metros de largura, vigiada por postos de guarda a cada 20 metros. Não há como sair desse presídio a não ser por esse caminho. Que coisa absurda. Qualquer um pisando nessa estrada sem a devida identificação se lasca na hora e sem piedade, né? E os guardas cumprem seu papel de forma severa, pois uma das penalidades para funcionários corruptos é ser mandado para dentro da cadeia, tornando-se ele próprio um detento. Mas se você acha isso impressionante, então saiba que não é só isso que torna o presídio central de Guitarama um lugar miserável, né? Nos aposentos lotados e escuros, o fedor é algo insano. As escadas e corredores estão sempre lotadas de prisioneiros que não ousam sentar ou deitar por temer aí ser esmagado. Eles podem andar pelo pátio do tamanho de uma quadra de futebol de salão ou pelo telhado. E isso é tudo. Ué? A prisão de Guitarama é simplesmente pequena demais para a quantidade absurda de pessoas ali estocadas, né? Para se ter uma ideia, a prisão não seria aprovada pela agência reguladora, olha só, dos direitos dos animais do Reino Unido, responsável por arbitrar regras para o abatedor ou de animais, né? As instalações seriam consideradas desumanas, inclusive para o abate de porcos, por exemplo. Imagine para pessoas, né? Os guardas não entram em Guitarama. Raramente alguém, além dos presos, se aventura no interior da prisão. Provisões, água e alimentos são deixados no portão de entrada uma vez por semana e cabe aos prisioneiros distribuir entre si esses itens. Uma vez por semana, lixo, barris com excrementos e cadáveres são deixados no mesmo acesso para serem recolhidos. O serviço médico é voluntário, fornecido por médicos e religiosos, mas não há gente suficiente para prestar um tratamento adequado lá para o pessoal. O governo de Ruanda não se responsabiliza, inclusive, por esses voluntários e, de fato, alguns que atravessaram o portão simplesmente desapareceram do outro lado. Pra você ver que lá o negócio é macabro. O sangue de Jesus tem poder! Curiosamente, a prisão de Guitarama nunca teve rebeliões que careceram de interdição da polícia ou autoridades prisionais. Os presos são os responsáveis pela sua própria regulação e ninguém sabe ao certo como eles se organizam. Em comum tem o fato de serem todos da etnia Hutu. E aí, você já conhecia esse presídio ou você passou a conhecer no vídeo de hoje? Deixe aqui nos comentários que eu quero saber de você e já estamos chegando agora ao top 1, tá bom? Mas antes disso, eu quero saber se você ainda está aqui comigo, né? Se você chegou até essa parte aqui do vídeo, então comenta aqui a palavra, ó, LIVRE! Pra eu saber que você não me deixou aqui sozinho com medo de ser preso, meu irmão. Vou te dar 5 segundos aí pra concluir essa missão. Obrigado pelo seu comentário e, olha, pode deixar comigo que eu estarei agora mesmo, olha só, deixando um coraçãozinho aqui no seu comentário e também te respondendo de forma bem caprichada, hein? Que demais! Número 1, Penacildad Barrios. A prisão mais perigosa do mundo não está nos Estados Unidos, no Brasil e nem mesmo no Iraque. Penacildad Barrios, como é chamada, né? Fica em El Salvador, um país da América Central considerado um dos mais violentos do mundo, segundo a ONU, ultrapassando até mesmo Honduras quanto ao número de homicídios. De janeiro a agosto, por exemplo, El Salvador registrou 4.246 homicídios, uma média de 17,5 por dia, aproximadamente 67% a mais se comparado com os números do ano de 2014. Entendeu agora o porquê o lugar tem a prisão mais perigosa do mundo? Faz tempo. Aliás, pra quem não sabe, Penacildad Barrios foi erguida para abrigar e apartar da sociedade de bem os integrantes da gangue Mara Salvatrucha, a MS-13, a mais temida de El Salvador. O caso é tão sério que nem mesmo a polícia tem coragem de ficar dentro das instalações da prisão mais perigosa do mundo. Cheia de tudo que não presta ali dentro, Penacildad Barrios foi construída para abrigar cerca de 800 presos, mas hoje já conta com uma pequena população de 2.500 encarcerados. Todos esses habitantes de lá são administrados pelos representantes da máfia que moram lá também, já que a polícia só fica nas imediações do lugar e evita interferir nos problemas internos entre os presos. Para que você tenha noção do medo que a prisão mais perigosa do mundo impõe sobre quaisquer outras pessoas do El Salvador, incluindo autoridades da lei, o lugar funciona como uma pequena cidade independente. Penacildad Barrios tem até mesmo padaria, hospital, oficinas e o centro de reabilitação. O grande problema, no entanto, é que os criminosos que estão na prisão mais perigosa do mundo não têm nada para fazer o dia inteiro. Alguns tentam passar o tempo com jogos, outros com esportes, mas na grande parte das vezes ele tem tempo ansioso até demais. As fotos da parte interna da prisão mais perigosa do mundo, como você está acompanhando aí no vídeo, foram feitas em 2013 por um fotógrafo londrino chamado Adam Hinton. Ele obteve autorização inclusive dos líderes da MS-13 para adentrar o lugar e fazer seus cliques. Segundo ele, a sensação lá dentro é de completo abandono, sem qualquer esperança, como se os presos estivessem lá abandonados à própria sorte. Ainda sobre os detentos da prisão mais perigosa do mundo, Hinton conta que a maioria deles tem a pele coberta de tatuagens, inclusive o rosto. A maioria delas, como contou, estão simbolizando os crimes que eles cometeram. Pois é, galera, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, pois foi sugestão de um dos inscritos aqui do canal que mandou uma mensagem lá no nosso Instagram, o arroba Fala do Mundo. Inclusive, se você ainda não segue a gente, segue a gente lá, meu irmão. Fala do Mundo, a gente está esperando você lá. Manda uma mensagem para mim que eu respondo também. Manda sugestões de vídeo que eu estou lá lendo tudo, viu? Inclusive, se eu separei mais dois vídeos incríveis que estão aparecendo agora mesmo na sua telinha, está mais ou menos aqui, é só você clicar e passar um pouco mais de tempo aqui comigo. Eu vou ficando por aqui e te espero para um próximo vídeo, hein? Fui!